O que é esse amor d'água? É, água é... Substância. Substância, é isso? É, que... Bom, aliás, tem mais água do que terra, claro. Mas... E que nos dá vida, mas também é perigosa. É um outro mundo. E a gente... Os corpos ficam mais leves. Ficam... Podem morrer. Mas é, a água te dá carinho. Água é muito bom. Underwater Love foi o começo da carreira do Smoke City. A banda da brasileira Nina Miranda, que se formou de uma maneira, no mínimo, fora do lugar. Nina nasceu no Brasil e foi viver para Londres. Mark foi de Londres para o Brasil. E Chris, o terceiro Smoke City. Tal como o mar, foi viver em terras brasileiras. Alguns anos depois, encontraram-se numa discoteca em Londres. E descobriram que tinham todos uma paixão em comum. O Brasil e a música brasileira. O resultado é o que Nina chama de banda de pesquisa inconsciente. A música brasileira é o sentimento. É a expressividade. Eu não falo português muito bem. É. Tudo isso. É emoção. Ainda com o Brasil como primeira fonte de inspiração, o Smoke City criaram uma maneira de juntar os sons da samba e da soca-bossa com a música de dança moderna. Eu acho que o trip-hop é muito tipo de música, na verdade. E trip-hop, trip, é viagem. E nesse sentido, nós fazemos trip-hop. Mas a nossa viagem é um pouco mais calorosa do que o normal de trip-hop, que é mais virado para a Inglaterra, aquela coisa mais... E o Brasil é muito... A inspiração de Brasil é muito forte. Nina considera que a banda pode tocar as pessoas, mostrando aos seus fãs o que cada a palavra quer dizer em diferentes idiomas. Eu fui criada mais velha com um monte de amigos ingleses que gostavam de música brasileira, mas não sabiam, não entendem português. Então eu vivia traduzindo as letras. Então você tinha uma ótima oportunidade de falar um pouco sobre o que é, do que que eles cantam. Então talvez é por isso que é mais popular em Portugal do que em muitos países, porque vocês entendem não só a sonoridade, mas as letras. Pro Futuro ficou promessa de Nina Miranda tocar ao vivo em Lisboa. Águas do Março é o novo vídeo do Smoociclo. Música 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 Tchau. 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 Tchau.